Bom, hoje totalmente espontâneo, sem roteiro nenhum, não vou ficar pedindo like, não vou ficar pedindo para se inscrever, não vou ficar pedindo nada porque eu vim conversar com você aqui, que já faz parte do canal, sem roteiro nenhum, pessoal, vou fechar aqui, fechei o notebook do coração mesmo, como tudo que a gente faz aqui no canal, que vem do coração, é com muito prazer estar aqui com vocês todos os dias quase todos os dias do ano, na verdade, esse ano foi um ano que a gente entrou num ritmo muito frenético com o canal mas que me trouxe muitas felicidades, sabe, então foi o ano que a gente teve grandes desafios aqui no canal nós começamos a gravar quase todos os dias, segunda a sábado tem vídeo no Invasão HQ, além disso nós montamos um outro canal que é o Universo Invasão, que é aquele canal mais podcast, né, depois a gente acabou até parando um pouco com os bate-papos eu pretendo retomá-los no próximo ano, foi uma realização muito grande ter esse canal, porque era um quadro que eu precisava sentar pra conversar mais de boa, sabe, sem o ritmo frenético que a gente tem aqui no Invasão HQ e além do que, algumas pessoas ainda falam, seus vídeos são muito grandes, você enrola muito e a gente sempre teve uma característica de pá, ser rápidos aqui, né, porque a ideia das pessoas aqui nesse canal é pegar dicas de filmes, mas no Universo Invasão é de conversar um pouco mais, de uma forma um pouco diferente então foi uma realização muito grande a gente tá terminando o ano agora mais ou menos com 444 mil inscritos ou 443, acho, por aí, tá ok e no Universo Invasão com 33 mil inscritos isso, pra mim, é uma realização muito grande é uma satisfação muito grande saber que as pessoas estão gostando mas o YouTube todo dia é um dia, né o YouTube não tem jogo ganho aqui, pessoal, quem é YouTuber sabe muito bem disso, né que tem vídeo que a gente lança e dá pouca view tem vídeo que a gente lança e dá bastante às vezes aquele que a gente não imaginava mas tudo isso não importa quando a gente olha a relevância que a gente tem aqui para as pessoas então eu não me importo mais tanto com isso lógico que a gente quer views, a gente quer visualizações é o nosso trabalho a gente tem aqui empregos, né, indiretamente enfim, algumas pessoas trabalham com a gente aqui no canal só que a relevância é o importante então eu quero agradecer a vocês é o ano que a gente teve juntos aqui, né eu tive alguns desafios no ano eu perdi minha avó perdi a Ritinha, né, minha cachorrinha foi difícil esse período e tivemos realizações muito boas também, né tive outros problemas mas assim, não convém ficar falando aqui mas superando todos eles e eu posso dizer que hoje eu estou melhor do que no ano passado no ano passado eu fiz um vídeo parecido com esse que eu tive problemas psicológicos no ano passado esse ano eu passei liso, pessoal eu passei de boa eu passei tranquilo mesmo eu me cuidei mais, né eu estou me esforçando entre várias outras coisas estudando cada vez mais tudo que eu gosto de fazer em tudo que eu faço eu mergulho de cabeça eu estudo profundamente, né tudo dentro das minhas limitações e dentro das minhas possibilidades e, meu, fazer isso aqui pra vocês é muito satisfatório é muito gostoso é muito legal a gente acaba conhecendo as pessoas a gente acabou criando ali a área de membros estou um pouco sumido de lá mas pretendo aparecer mais deixar mais coisas pros membros eu quero agradecer quem é membro quem participa dos nossos cursos quem comprou as nossas camisetas saibam que quando vocês fazem isso, pessoal além de vocês adquirirem coisas legais que eu não quero pedir nada pra ninguém aqui eu quero oferecer algo eu ofereço coisas boas, sabe tudo que a gente tenta oferecer é coisa de qualidade desde os nossos produtos as nossas qualidades aqui de vídeos a gente sempre vem tentando melhorar tentando ouvir vocês também às vezes alguém fala faz mais assim, mais assado quando a gente vê que vários comentários são repetitivos a gente começa a prestar atenção olha, acho que isso aqui de repente é legal mudar e é com muita gratidão que eu estou aqui terminando mais um ano temos alguns vídeos ainda pelo ano os vídeos são gravados vários ao mesmo dia eu gravo vários no mesmo dia então a gente nunca sabe qual que vai sair primeiro depois a gente seleciona mas enfim é com muito carinho, pessoal que eu estou aqui convido vocês continuarem com a gente no ano de 2023 vai ser um ano muito mas muito intenso muito legal melhor do que esse ano que está passando agora de 2022 assim eu espero e eu espero de verdade que tudo tudo seja de bom e de melhor na sua vida na sua família que Deus ilumine a todos vocês a todos nós eu me apeguei também um pouco mais com Deus esse ano especialmente sobre especialmente depois de alguns problemas que eu tive que eu era um pouquinho afastado de Deus estou um pouco mais apegado com Ele e é isso aí, pessoal quero agradecer de verdade de coração tudo que vocês fazem pelo canal comentando, dando like compartilhando fiquem com a gente continuamos em 2023 filmes e fortes e um beijão mas aquele beijo enorme no coração de todos vocês até a próxima e é nóis filmes e fortes filmes e fortes Se inscreva no canal